Falou de putaria, logo lembrei do DJTK O menor tá pica, barulhando becos e viola de toda a favela Nova onda da favela, os vapô que me lança essa Nova onda da favela, os vapô que me lança essa Paravinha que não tem dinheiro, é droga, 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 droga e troca dinheiro Paravinha que não tem dinheiro, droga, droga e troca dinheiro Paravinha que não tem dinheiro, droga, droga e troca dinheiro Então chama ela, chama ela patrita, que pode chegar lá, é só piro na tua boceta Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Hoje eu tô no doze, elas tão louca pra me dar Vem, vem, você tu dá na piroca e você tá Vem, vem, você tu dá na piroca e você tá Véi, véi, você toda na piróquia, você tá Nova onda da favela, os vapô que lança essa Nova onda da favela, os vapô que lança essa Para vir aqui não tem dinheiro, é droga, 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 droga Troca dinheiro, capa, faz a vinha que não tem dinheiro Droga, 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 troca dinheiro, capa, faz a vinha que não tem dinheiro Droga, 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 troca dinheiro, capa, faz a vinha que não tem dinheiro Então chama ela, chama ela, patrita, que quando chegar lá é só piro na tua boceta Chama ela, patrita, que quando chegar lá é só piro na tua boceta Hoje eu to no 12 elas tão loucas pra me dar Hoje eu tô no doze, elas tão loucas pra me dar Véi, véi, você toda na piroca, bebê, você tá Véi, véi, você toda na piroca, você tá Véi, véi, você toda na piroca, você tá Véi, véi, você toda na piroca, você tá